Então, Jovem Heróis, vídeo aqui rápido pra trazer pra vocês uma bomba. Acabou de vazar na internet o visual do Morbius, filme que tem a estreia marcada para 21 de julho de 2020 e que vai contar a história de um dos grandes inimigos do Homem-Aranha. Pra você que não conhece, o Morbius é um personagem criado por Roy Thomas e Jim Kane na edição número 101 de The Amazing Spider-Man de 1971. A identidade secreta do Morbius é Michael Morbius, um bioquímico vencedor do Prêmio Nobel, que tentou descobrir a cura pra uma doença sanguínea. Durante um dos seus experimentos, ele acidentalmente acabou se transformando em um vampiro. Olha, eu sei que essa sinopse tá bem pequena aqui pra trazer pra vocês, mas eu quero deixar uma coisa bem clara. A gente já tem um vídeo do Morbius aqui no canal onde contamos a origem desse personagem e você pode assistir pra ficar completamente preparado pra ver o filme interpretado pelo grande ator vencedor do Oscar Jared Leto. Além disso, olha, eu vou falar pra vocês, eu tô muito ansioso pra ver o Jared Leto voltando pra a ação. Depois de, na minha opinião, entregar o pior Coringa de todos os tempos no infame filme do Esquadrão Suicida, que honestamente, quando eu vi da primeira vez eu até não achei tão ruim, mas hoje em dia revendo você acaba vendo com mais atenção e, olha, o filme não é tão bom assim, a performance dele tá muito ruim naquele filme e ele é um ótimo ator. Ele fez Clube de Compras de Dallas, que é um filme que eu gostei pra caramba, também fez O Quarto do Pânico, que ele interpretava um grande vilão, e eu sempre achei o Jared Leto um ótimo ator. Então essa chance dele é de se redimir, ainda que com um personagem pequeno. Morbius deve fazer um início aí pra começar um universo compartilhado e estrelado pelo filme do Venom com Tom Hardy. Aquele filme que muita gente gostou e muita gente não gostou. Eu, sinceramente, achei bem da hora. O filme é dirigido por Daniel Espenosa, de Protegendo o Inimigo, e Burke Shaples e Matt Sazana assinam o roteiro. A estreia de Morbius, pra você ficar ligado, é no dia 21 de julho de 2020, e agora vamos ler a sinopse. História de ação e horror sobre um cientista, que ao tentar achar a cura para uma roada doença no sangue, acidentalmente, se transforma em um vampiro vivo, que embora sinta-se enojado por sua sede de sangue, decide se alimentar de criminosos que ele considera indignos de viverem. Só por essa sinopse, você já dá pra perceber que o personagem tem uma carga de anti-herói. Olha, bem interessante. É como se fosse o nosso Drácula moderno. Bem, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha curtido. Ele é um vídeo bem rápido, mas eu tenho que, pra terminar ele, dar uma notícia pra vocês. Dia 13, segunda-feira, vai sair o trailer de Morbius. E a gente já vai estar aqui com vocês, com o React, te aguardando na segunda, pra que você volte, beleza? Olha, tem um ponto aqui, pra terminar esse vídeo, pra você que ficou até aqui, que esse me deixa preocupado até quando o trailer sair. Porque, olha, teve um jornalista, que é um insider, e ele falou que já viu o visual do filme. E, olha, a frase dele é impressionante. Eu vou traduzir aqui pra vocês. Essa parte aqui pegou um pouquinho pesada, até porque Cats tá sendo tido como o pior filme da década, com os efeitos especiais horrorosos. Olha, tá um filme sofrível. O filme é tão ruim que ele até rolou remake depois de ter sido lançado. É exatamente isso, pra tentarem finalizar efeitos especiais inacabados. Então, olha, pela essa foto, tá parecendo que tá bem legal. Espero que continue assim.